A principal forma de se avaliar um rebocador é saber a sua capacidade de tração estática máxima, Bollard Pull. Ou seja, qual é o maior valor de tração em que a propulsão de projeto do rebocador atinge a uma velocidade zero de movimentação e a uma rotação máxima de motor. O teste de tração estática, Bollard Pull Test, é acompanhado por sociedade classificadora. E no Brasil, quem regulamenta esse teste é a Diretoria de Portas e Costas, a DPC. Inclusive, no passado, era obrigatório ter um representante da Marinha do Brasil a bordo para acompanhar esse teste. Hoje em dia não é mais necessário isso. O teste é obrigatório para todas as embarcações de apoio portuário, rebocadores. E esse teste tem validade máxima de 5 anos. Ou seja, a cada 5 anos tem que refazer o teste, acompanhado pelo classificador. Normalmente, se faz no período de docagem das embarcações, que é quando se valida uma série de certificados. Essas sociedades classificadoras que eu falei, são empresas ou entidades reconhecidas para atuarem em nome da Autoridade Marítima Brasileira. É por isso que não precisa mais o Marinha do Brasil acompanhar o teste Bollard Pull. Porque a classificadora está ali atuando em nome da Autoridade Marítima Brasileira. O que a classificadora faz? Ela atua no âmbito de regularização, controle e certificação das embarcações. A Diretoria de Portas e Costas, a DPC, é um órgão representante da Autoridade Marítima Brasileira na fiscalização das atividades relacionadas ao meio ambiente, segurança de navegação, salvaguarda da vida humana no mar, entre outras atribuições. Mas vamos voltar a falar de serviços de apoio portuário. Quando se pretende estabelecer um dispositivo de reboque adequado para uma manobra interior de porto, ou seja, escolher o rebocador, uma das primeiríssimas questões a ser resolvida é o cálculo da força necessária para mover esse navio, que vai ser operado. Isso tem que ser feito de acordo com as condições previstas no local onde a manobra está agendada. E dependendo do objetivo a ser alcançado, de repente um rebote, uma tracação, uma desatracação ou um acompanhamento, a força necessária pode ser apenas a suficiente para movimentar o navio de forma longitudinal. Ou então, a força tem que ser um pouco maior, a fim de cumprir uma tarefa como, por exemplo, de girar um navio para alguma direção. Seja qual for a situação, a força requerida para o dispositivo de reboque deve ser suficiente não apenas para movimentar o navio, mas para interromper seu segmento, seu movimento, superar forças contrárias, responder a uma emergência quando solicitado pelos práticos, isso tudo durante a operação. Em uma operação portuária, os práticos mantêm uma comunicação direta e constante com cada rebocador, solicitando a eles diversas funções, de acordo com a necessidade de cada manobra. Essas forças requeridas, que é o Bolar Pool, que a gente está comentando, é calculada com base em várias definições. É em função das características do navio, deslocamento, calado, condições do local, do porto, intensidade e direção do vento, é de acordo também com a intensidade e direção das correntes marítimas, características como profundidade, maré, entre outros aspectos especiais. Eu usei um termo chamado dispositivo de reboque. O dispositivo de reboque, nesse tipo de operação, é composto por todos os rebocadores que estão envolvidos na manobra. Então, a força total de todos os rebocadores juntos, o somatório do Bolar Pool de todos os rebocadores, é igual à força necessária para a realização da manobra, de acordo com os requisitos e questões que a gente já mencionou anteriormente.